Tudo isso começou pra fazer algo diferente no meu dia a dia. Já que o meu esposo trabalhava fora, eu ainda tinha que me ocupar mais, ficar fazendo mais coisas, né? Pessoa que trabalhava muito. Então, como eu sempre tava fazendo minha unha, minhas decorações em off, meu esposo sempre me dava a ideia de criar um canal e tal, faça um canal, não sei o que, até que ele me dê a ideia de criar o Ideia Rosa para mostrar as minhas habilidades e ensinar a vocês tudo que eu ia aprendendo de novo. E faço isso até hoje. Mas essa história de pintar o cabelo, eu tenho tanto tempo que eu nunca tive coragem de pintar o meu cabelo, porque a pessoa que a cagou na mesa, a pessoa tem medo de pintar essa bagaceira de cabelo. E também, gente, com o meu cabelo ser muito fininho, muita gente fala pra mim não pintar, falava sempre não pinta o seu cabelo, ele natural, não sei o que, eu ia sempre deixando pra depois. Que vida chata, né? Até que um dia eu me aventurei e disse pra vocês, minhas seguidoras e meus queridos seguidores, que iria pintar os cabelos de rosa quando a gente alcançasse aquela marca lá que eu marquei com vocês de 500 mil inscritos. Foi muito suado chegar aos 500 mil inscritos, vocês não tem noção, gente, meu Deus do céu. Porque eu passei por tanta mudança, tanto pessoal quanto de país mesmo, que eu achei que eu não ia conseguir de forma alguma. Mas com o apoio de vocês, a gente continuou trabalhando e a gente chegou lá aos 500 mil inscritos. Gente, que felicidade. Eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo preocupada, porque eu não sabia como é que eu ia pintar meus cabelos direito. Eu planejei no Brasil, mas aqui no Itália eu não planejei. Então eu fui lá e pensei, vou pintar eu sozinha, porque é a pessoa que, né, é melhor eu fazer o estrago sozinha do que deixar na mão de outra pessoa. Aí eu fui com essa ideia e tal, aí eu conversando com uma amiga minha, ela falou assim, Ana, vamos lá, eu vou ser, eu te ajudo a encontrar um local, um local pra pintar seu cabelo, não sei o quê. Ela fala italiano, tá, gente? Eu não falo nada italiano. Aí ela foi me ajudando, meu esposo me ajudou, meu sogro, aí foi muita gente que participou aqui por trás das câmeras, vocês não têm noção. Aí então eu escolhi o cabelaleiro. Eu escolhi a minha cor e bora depois aplicar a tinta. Gente, foi muito rápido essa parte, né? Mas vamos lá. Bom, mas antes de pintar, eu já tava sofrendo demais, pensando que eu já ia descolorir meu cabelo, pois eu tô no meu loiro, não é tão claro o suficiente pro rosa que eu queria utilizar. Então, dale descolorir, meu Deus do céu! Que medo grande que eu tava sentindo. Nossa, gente, meu Deus do céu, tava com muito medo, tava com medo de apertar os cabelos ali na hora. Mas aí eu fui descolorindo e tal, tudo pra agradar vocês e também deixar um troço bonitão, não é não? Aí essa moça aí, ó, bem bacinha, olha que moça simpática, que tem um nome difícil pra caramba, fez esse trabalho todo, se esforçando pra falar italiano que eu entendesse. E meu esposo, claro que me ajudando a entender mais ainda, porque ele tava aí fazendo esse negócio todo, me ajudando a filmar. Ô, querido! Mas quem disse que eu entendia o que ela falava? Meu esposo tava sempre ali pra repetir tudo o que ela falava em português pra mim. Eu dava um sorriso amarelo e concordava. A única parte que eu fiz ela entender mesmo era a altura que eu queria o rosa e as cores também. E claro, eu disse pra ela que eu não queria meu cabelo de palha. Eu fiz vários gestos, ela entendeu muito bem e passou um descolorante aí pro meu cabelo menos agressivo. E se você souber uns cuidados bem da hora, bora me escrever aqui nos comentários pra não deixar meu cabelo palha, porque eu morro de medo disso. Bom, aí finalmente vamos pro rosa. Gente, que choro! Escolhi mesclar dois tons de rosa com essas tintas aí, que até ficaram bonitas, né? Olha só ele molhado, pintadinho, olha o processo todo bonito. Aí eu olhei pro meu marido que tava filmando, perguntei se tava legal e ele me respondeu que sim. Aí eu fiquei muito mais confiante. Já queria sair do cabelo dele com ele molhado mesmo porque a felicidade tava grande demais. Mas, né? Não ia ficar tão legal assim, né? A moça me perguntou se eu queria castiar os cabelos. Aí eu disse que sim. Então ela deixou meu cabelo bem sequinho e partiu pro Baby Lisa. Então ela deixou meu cabelo bem sequinho. Minha gente, não. Olha, olha esses cachinhos de ouro. Menininha, que lindo! Quase desmaiei na cadeira de tamanho e felicidade. Aí quando ela soltou esses cachos, meu Deus do céu, que bicha bonita. Ficou muito legal, o resultado muito bacana. Eu fiquei assim super feliz e tal. E eu falei, meu Deus do céu, eu acho que as meninas do canal vão gostar. Que assim seja. E aí, gente? O que vocês acharam? Muito obrigada por vocês terem assistido. Muito obrigada também por fazer parte dessa família que eu amo muito. Eu amo demais. É como amo vocês. E sou eternamente criada por terem vocês aqui no canal. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem. Fiquem maravilhosas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. PS. Hoje eu tô te vendo de novo no canal. Beijo, Ana. E aí